Oi! Nada? Oi! Glória a Deus! Oi! 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 Som! A! E! Oi! Glória a Deus! Chegou gente, graças a Deus! Boa noite, graças e paz! Você está bem? Que bem, seus irmãos! Feliz dia dos pais! Você pode olhar se tem algum pai perto de você, dar uma saudação para ele, dizer feliz dia dos pais para você! Que bem, são! Eu sei que você já está bem tocado aí, emocionado, né? Com a apresentação das crianças, com esse vídeo maravilhoso! Você se sente privilegiado por ser pai? Amém! Eu tenho uma mensagem que vai ser principalmente para você hoje, mas também para as mães e para todos aqueles que um dia desejam ser pais também! Quero falar um pouquinho sobre a responsabilidade, responsabilidade da paternidade, de refletir o caráter de Deus, a natureza de Deus para os nossos filhos, essa responsabilidade, irmãos, que Deus nos deu! Você já parou para pensar que esse é o único papel que a gente compartilha com o mesmo nome que Deus também tem? Deus, ele se demonstrou para a humanidade, decidiu se demonstrar como sendo um pai! E ele colocou esse mesmo título em nós, homens, pais também de família, e isso nos ensina alguma coisa, isso deve nos mostrar alguma coisa, e deve nos trazer uma grande responsabilidade também! Eu queria que você abrisse comigo em Gênesis, capítulo 5, Gênesis 5, a partir do primeiro versículo, diz assim, Gênesis 5, 1, Este é o livro da genealogia de Adão, no dia em que Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez! A gente sabe pelo capítulo 1, que Deus criou o homem a sua imagem, conforme a sua semelhança, é isso que Moisés está repetindo aqui no capítulo 5, dizendo que quando Deus criou o homem, a humanidade, Ele criou a sua semelhança, a sua imagem! O versículo 2 diz, Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano, no dia em que foram criados! Adão viveu 130 anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete! Amém? Vamos parar por aqui, nós sabemos irmãos que Sete não foi o primeiro filho de Adão, ele teve Caim e Abel no capítulo 4, fala sobre isso, mas o que eu quero destacar para você é que quando fala que Adão, ele teve um filho chamado Sete, diz que ele foi gerado a sua imagem e semelhança também, da mesma forma que Deus nos gerou, agora Adão estava gerando os seus filhos, e isso deveria passar para Adão uma responsabilidade, deveria passar para ele uma mensagem clara, Adão, da mesma forma que eu trato vocês, o que eu sou para vocês, o que eu faço para vocês, você deve fazer e ser para o seu filho também, eita Jesus! Isso é uma grande responsabilidade para nós que somos pais, afinal de contas, Deus nos chamou para refletirmos o seu cuidado, o seu caráter, a sua natureza, a sua paternidade por nós, para os nossos filhos, você vai ser o primeiro exemplo de pai que o seu filho vai ter, e no mundo isso ficaria óbvio, mas irmãos, nós somos pais temporários, porque o pai eterno é ele, mas a imagem que os nossos filhos terão do seu pai eterno, vai depender da imagem que nós vamos transmitir para eles, como pais temporários, amém? Como esses grandes representantes da paternidade de Deus aqui na Terra. Eu estava vendo uma estatística, houve uma pesquisa há um tempo atrás, feita por algumas organizações cristãs nos Estados Unidos e na Europa, e essa pesquisa traz dados bem alarmantes para a gente, ela dizia o seguinte, que quando o pai não frequenta a igreja, mesmo que a mãe frequente, isso resulta em que 18% dos filhos apenas desse tipo de família vão frequentar a igreja quando a decisão couber a eles. Olha só isso, quando numa família o pai não frequenta a igreja, mesmo que a mãe frequente, apenas 18% dos filhos dessas famílias, quando decidirem, vão frequentar a igreja um dia. E olha como as estatísticas mudam, quando o pai frequenta a igreja, mesmo que a mãe não frequente, esse número sobe para 66% dos filhos. quando o pai e a mãe frequentam a igreja, o número sobe para 75% dos filhos. Isso foi um estudo realizado em várias famílias, nos Estados Unidos e na Europa, mas isso mostra para a gente a importância da figura do pai, da imagem do pai, do exemplo do pai. Aleluia! Ô glória a Deus! Sabe irmãos, nós temos uma grande responsabilidade, eu quero falar para os homens essa noite, nós temos uma grande responsabilidade para com os nossos filhos. Nós somos, eu não sei se é assim na sua casa também, lá em casa eu sou a última instância. É aquela coisa, a mãe tenta resolver, e quando não dá jeito, ela diz, olha, eu vou contar para o seu pai. Seu pai vai resolver, como se fosse a última instância de resolução. Quem tem a palavra final, você tem a palavra final sobre o futuro dos seus filhos. Amém! E sabe irmãos, precisamos refletir vários aspectos da paternidade de Deus na nossa casa. precisamos ser essa referência de pais que os nossos filhos vão ter. E eu quero trazer para você essa noite alguns desses aspectos da paternidade de Deus que nós precisamos estar refletindo na nossa casa, atuando, agindo dessa forma em nossas casas com os nossos filhos. A primeira delas, o primeiro desses aspectos, diz respeito à correção e disciplina. Quantos aqui sabem que Deus, Ele corrige os seus filhos? Se Deus trata assim os seus filhos, nós precisamos tratar assim os nossos filhos também. Lá em Provérbios capítulo 3, se você quiser abrir comigo, Provérbios capítulo 3, no versículo 11, diz assim, meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Oi? Está saindo aqui? Maravilha. Chegou. O Senhor repreende a quem ama, como um pai repreende o filho a quem quer bem. Vejam, irmãos, a repreensão, a disciplina, a correção, são parte do relacionamento entre pai e filho. É assim entre nós e Deus. E essa disciplina e correção não pode estar ausente no nosso relacionamento com os nossos filhos. Eu quero chamar a tua atenção para isso essa noite, porque quando a gente vai lá fora, meu irmão, as coisas estão andando na contramão do que a palavra ensina. Quando a gente vai lá fora, as famílias são cada vez mais estimuladas a corrigir menos os seus filhos e corrigir de forma menos intensa. Mas sabe, a Bíblia nos ensina que, primeiro, correção é parte do comportamento de Deus para conosco, do caráter de Deus para a gente. Faz parte do nosso relacionamento com Deus. Deve fazer parte do nosso relacionamento com os nossos filhos. E correção é para o pai que ama o filho. Você ama os seus filhos? Se você ama o seu filho, você precisa corrigi-lo. Você precisa discipliná-lo. É amor. É demonstração de amor. Lá em Provérbios, capítulo 13, o Salomão diz a mesma coisa. Ele diz, no versículo 24, o que retém a vara, odeia o seu filho. Isso é muito forte, irmão. Um pai, odiar o seu filho é uma expressão muito forte. Mas a Bíblia diz que se você retém a vara, se você se abstém de disciplinar e corrigir o seu filho, é uma demonstração de ódio. Não é sério isso, irmãos? Mas o versículo continua dizendo que aquele que ama o seu filho, ele vai repreendê-lo. Quem ama o seu filho disciplina desde cedo. Deixa eu te perguntar mais uma vez. Você ama o seu filho? Então, não se abstenha de disciplinar as suas crianças. Desde cedo. Desde cedo, irmãos. Corrigi-los, repreendê-los, ensiná-los, discipliná-los. Vai comigo para Hebreus, capítulo 12. Em Hebreus 12, o Novo Testamento, ele traz também instruções acerca de disciplina, de correção, de como Deus enxerga esse assunto. Nos versículos 5 e 6, eles até citam o texto que a gente leu de Provérbios, capítulo 3. E no versículo 7, diz assim, Hebreus 12, 7. Eu vou ler para você na NVT. Enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembrem-se de que Ele os trata como filhos. Diga, Deus me trata como filho. Aleluia. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Essa é a pergunta da Bíblia, irmãos. Quem já ouviu falar? Não deveria ser comum. Não deveria ser algo que a gente está ouvindo falar o tempo todo. Filhos que não estão sendo disciplinados pelo pai. Quem já ouviu falar de uma aberração como essa? Porque se o pai ama, o pai disciplina. Versículo 8 diz, Se Deus não os disciplina como faz com todos os seus filhos, significa que vocês não são filhos de verdade, mas ilegítimos. Olha isso, irmãos. A disciplina da legitimidade à sua paternidade. Versículo 9. Uma vez que respeitávamos nossos pais terrenos que nos disciplinavam, não devemos nos submeter ainda mais à disciplina do pai de nosso espírito e assim obter vida, pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos, como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. Diga comigo, santidade. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Olha só, queridos. É papel dos pais disciplinarem os seus filhos. Quem já ouviu falar de um pai que não disciplina os filhos? Essa pergunta é uma pergunta retórica, irmãos, que deveria estar longe da nossa igreja, da nossa família, do nosso comportamento como os pais. Se somos pais, precisamos disciplinar. Ei, irmão, o seu filho não pode fazer o que ele quer. Ele não pode falar qualquer coisa, o que ele escuta lá fora. Não é normal. Porque muita gente se esconde atrás dessa palavra. É normal. Não, irmão, você tem coisas que não são normais. E precisam ser corrigidas desde cedo. Desde cedo. Quanto mais cedo que você corrige, menos trabalho você vai ter depois. Desde cedo. Provérbios 13 diz. Quem ama o seu filho, disciplina desde cedo. O versículo 10 aqui que a gente leu, ele diz que os nossos pais nos disciplinaram por alguns anos. Sabe, irmãos, você não vai conseguir estar disciplinando e corrigindo o seu filho por toda a vida dele. Vai ter um tempo na sua infância em que ele vai estar morando com você debaixo do seu teto e sendo disciplinado por você. É esse tempo que você tem que aproveitar para isso. Porque depois, não vai dar mais tempo. Depois, em muitos casos, não dá mais para correr atrás do prejuízo. E é interessante porque o escritor de Hebreus disse, os nossos pais nos disciplinaram por pouco tempo, por algum tempo, como julgaram melhor. Ele está fazendo uma comparação entre a disciplina dos pais naturais e a disciplina de Deus. E nós sabemos, irmãos, que a disciplina de Deus é sempre perfeita. Deus não erra nas suas ações. Deus não erra nos seus julgamentos. Deus não erra nas suas correções, nas disciplinas para conosco. Mas é possível que eu e você, como pais, a gente erre. Porque a gente vai julgar da melhor forma possível. A gente vai lidar com cada situação da melhor forma possível. Mas você não fica feliz em saber que a Bíblia já contava com isso? Em saber que você não é perfeito e Deus não espera que você seja perfeito. Mas Ele espera que você faça a sua parte mesmo que ela não seja perfeita. Aleluia. Sabe, irmãos, eu fico feliz em saber disso. Porque eu sei que eu não sou perfeito. Eu sei que eu erro com meus filhos às vezes. Eu sei que às vezes eu não disciplino na medida certa. Seja passando um pouquinho ou aquém. Nem sempre a gente acerta na medida. Mas eu não quero nunca me abster e disciplinar os meus filhos. achar que não é necessário. Achar que o comportamento inadequado é errado é normal. Que um dia ele... Não, irmãos, ninguém aprende sozinho. Todo mundo precisa dos pais para aprender. Amém? Por mais que você não seja perfeito, não use isso como uma desculpa para não ter que disciplinar o seu filho, para não ter que corrigi-lo. não use o seu histórico, a sua família. Às vezes, a gente se esconde, irmãos, atrás da nossa criação. Eu não fui criado bem e por causa disso é normal que eu erre com meus filhos. Não, irmão, você agora nasceu de novo. Sabe, Deus não nos dá nenhuma responsabilidade que ele não espere que o Espírito Santo nos auxilie com ela também. Você não é pai sozinho. Deus não te deu essa responsabilidade sozinho. Tem o Espírito Santo dentro de você para te guiar em todas as coisas. Romanos capítulo 8 diz que ele nos auxilia nas nossas fraquezas. Essa palavra fraqueza é a incapacidade de produzir os resultados adequados. Nós não somos perfeitos, mas nós temos o Deus perfeito morando dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo da verdade morando dentro de nós para nos ajudar quando nós não temos habilidade suficiente, conhecimento suficiente, experiência suficiente para fazer o que é certo. O Espírito está lá para nos ensinar o que Deus espera de nós. Se a gente aprender a depender do Espírito, o irmão Mark Hanks gosta de dizer isso, se você se deixa depender do Espírito, ele vai fazer com que você pareça até inteligente. nós precisamos depender do Espírito para corrigir os nossos filhos, para educar os nossos filhos, para ensinar os nossos filhos. Ninguém conhece melhor eles do que aquele que os criou. Eu estou falando do Pai do Céu. Amém, irmãos? Não se abstenha, faça o seu melhor, mesmo não sendo perfeito. Ele diz que Deus disciplina os seus filhos para que eles possam ser participantes da sua santidade. Olha só, nós somos disciplinados por Deus para que a gente possa participar do caráter dEle e dos mesmos valores que Deus tem. A disciplina vem para que a gente possa transmitir e moldar para os nossos filhos caráter e valores. caráter e valores. É na correção e na educação que você está ensinando o seu filho a valorizar o que você valoriza. Porque é assim que você está ensinando para ele o que você considera que é certo e o que você considera que é errado. Eu não quero que o mundo ensine isso ao meu filho, irmão. Eu não quero que a escola ensine isso ao meu filho. Quem vai ensinar para o meu filho o que é certo e errado sou eu e a mãe dele. É a palavra de Deus que é esse grande árbitro do que é certo e errado. Sabe, irmãos, eu já falei sobre isso aqui, mas esse eu acredito que foi o grande problema lá quando Eva comeu daquele fruto proibido. Porque a serpente disse para ela se você comer você vai se tornar igual a Deus conhecedor do bem e do mal. conhecedor do certo e do errado e de fato aquilo não era mentira o próprio Deus ele reafirma isso quando encontra com o homem e a mulher e ele diz o homem comeu do fruto que eu ordenei que não comesse e agora ele se tornou como um de nós conhecedor do bem e do mal. E isso pode até parecer uma coisa boa mas aos olhos de Deus não era. Porque o homem ele estava tomando uma decisão de ser agora independente de Deus e decidir por si só por si mesmo o que seria certo e errado para a vida dele mas nós não fomos criados para viver e julgar o que é certo e errado por nós mesmos. Nós fomos criados para viver debaixo das instruções de Deus é ele que diz o que é certo e errado eu não sei você irmãos eu não sei o seu filho o meu filho não tem condições de decidir por si mesmo o que é certo e o que é errado se eu não estiver lá instruindo ele se eu não estiver lá dizendo para ele irmãos ele vai querer fazer muita coisa que vai trazer prejuízo para ele e quando a gente vai quando o nosso filho nasce ele vai crescendo é isso que a gente começa a observar na maturidade dos nossos filhos maturidade de uma certa forma é isso é você ir ao longo das experiências do conhecimento que vai adquirindo entendendo melhor o que é prejudicial e o que não é o que vai dar um bom resultado para você ou não independente do que você quer porque maturidade é você fazer o que é certo querendo fazer ou não amém maturidade é você querer fazer algo mas não fazer porque você sabe que aquilo é danoso para a sua vida só que criança não tem maturidade precisa dos pais da mesma forma como nós não temos a maturidade de Deus precisamos dele por mais inteligente que você se considere por mais maduro que você se considere nós não somos nada comparados com Deus irmãos Deus é pelo menos um pouquinho mais inteligente do que você você não concorda comigo seria burrice da nossa parte não querer depender dele não querer ouvir as instruções dele acerca do que é certo e errado para as nossas vidas foi assim que nós fomos criados e é assim que nós vamos espelhar a paternidade de Deus para os nossos filhos educando corrigindo disciplinando trazendo ele de volta para a sensatez olha isso aqui não é certo meu filho por mais que isso dê prazer para você por mais que isso dê algum tipo de alegria para você nem sempre o que dá prazer é o que vai trazer bons resultados disciplina correção educação da mesma forma como dependemos de Deus nossos filhos dependem de nós depende de nós Efésios capítulo 6 no versículo 4 diz pais não tratem seus filhos de modo a irritá-los antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução do Senhor ô glória você não fica feliz porque não é a sua disciplina e sua instrução mas é a do Senhor você é um mero transmissor das verdades que você recebe de Deus para os seus filhos você recebe do Senhor e transmite para Ele você recebe do Senhor pratica na sua vida e ensina para Ele com instruções mas também com exemplo amém irmãos disciplina correção vara ei seu filho precisa da vara se a Bíblia diz que ele precisa irmão é porque ele precisa não importa o que qualquer outra pessoa diga a Bíblia ela é mais verdadeira do que qualquer instrução que a gente possa receber eu fico com o que a palavra de Deus diz eu não sei você eu apanhei um pouquinho na minha vida e quando eu digo um pouquinho eu quero dizer muito eu não sei se você é irmão mais velho mas geralmente o mais velho acaba apanhando mais porque o mais novo ele erra menos porque está vendo o outro apanhando então de apanhar eu entendo pode ter certeza mas isso nunca me traumatizou meu irmão isso nunca me fez inimigo dos meus pais isso nunca me fez achar que eles não me amam pelo contrário a Bíblia é bem clara a gente leu vou citar de novo esse texto provérbios 13 quem ama disciplina com vara desde cedo quem não disciplina com vara odeia o seu filho isso é muito forte irmãos eu não quero expressar ódio odiar o meu filho e eu já entendi sabe irmãos às vezes eu sei que não é fácil muitas vezes a gente bater nos nossos filhos a gente disciplinar eles mas se você entende que você está demonstrando amor com aquilo vai ficar mais fácil mais leve para você e você vai fazer da forma certa sem exageros na intensidade adequada com propósito certo para amar o uso da vara é amor pelos nossos filhos você ama o seu filho ou glória a Deus então deixe isso marcado na vida dele desculpe o trocadilho salmos capítulo 103 salmos 103 um outro aspecto irmãos que equilibra essa parte de disciplina de correção um outro aspecto da paternidade de Deus que precisamos transmitir para os nossos filhos é compaixão e paciência quem nunca orou a Deus pedindo paciência por causa dos filhos acho que ainda não é pai nem mãe salmos 103 diz versículo 8 o Senhor é compassivo e bondoso tardio em irar-se e rico em bondade não repreende perpetualmente nem conserva para sempre a sua ira não nos trata segundo os nossos pecados nem nos retribui conforme as nossas iniquidades pois quando o céu se eleva acima da terra assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem quanto o oriente está longe do ocidente assim ele afasta de nós as nossas transgressões como um pai se compadece de seus filhos assim o Senhor se compadece dos que o temem essa mesma expressão de compaixão de misericórdia deve estar nas nossas vidas também com os nossos filhos irmão não importa mais uma vez não importa como foi a sua criação se o seu pai era duro demais era ignorante demais com você você não precisa ser da mesma forma com o seu filho e você não pode usar isso como desculpa para não exercer o fruto do Espírito na sua casa aleluia eu brinquei que a gente pede paciência ao Senhor mas sabe que você não pode pedir o que você já tem Galatas capítulo 5 diz que paciência é fruto do Espírito isso quer dizer que no momento que você nasceu de novo paciência já está lá dentro de você longanimidade já está lá dentro de você domínio próprio já está lá dentro de você a gente só precisa colocar para fora eu sei irmãos que as vezes nossos filhos eles puxam o maior nível de paciência que nós temos o maior nível de longanimidade que nós temos mas quando você estiver bem irritado com o seu filho pensa quantas vezes eu já exigi da compaixão e da misericórdia de Deus quantas vezes Deus teve que ser compassivo comigo misericordioso comigo quantas vezes eu errei a mesma coisa várias vezes mesmo sabendo o que tinha que fazer eu não sei se o seu filho é assim o meu eu preciso repetir algumas vezes para poder ele aprender e tem coisa que eu estou repetindo até hoje mas um dia ele vai aprender um dia a gente vai aprender também mas até lá Deus continua falando as mesmas coisas para nós em amor em paciência em compaixão em longanimidade sem desistir da gente sem exagerar na medida na dose certa amém porque ele nos ama então seja compassivo com o seu filho também tenha misericórdia seja paciente com o seu filho equilibre a disciplina correta com a paciência adequada você nunca vai passar do limite com ele nunca vai passar do limite irmãos a bíblia ela é equilibrada a bíblia é perfeita a mesma bíblia que diz para a gente disciplinar com vara manda a gente ser paciente e misericordioso também seja equilibrado ninguém está falando aqui de exagero ninguém está falando de espancar filho de ninguém não é isso que a bíblia ensina não é isso que a bíblia ensina amém aleluia provérbios capítulo 22 no versículo 6 na verdade a gente ainda está lá não desculpe desculpe a gente vai avançar um pouquinho aqui eu queria que você fosse para deuteronômio capítulo 6 um outro aspecto da paternidade de Deus que eu quero trazer para você essa noite é a disposição para ensinar para orientar para instruir com palavras mas também através do exemplo a bíblia diz em deuteronômio 6 versículo 4 eu vou ler na NVT diz ouça ó Israel o Senhor nosso Deus o Senhor é único ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração de toda a sua alma de toda a sua força guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou repita-as com frequência a seus filhos conserve a respeito desculpe converse a respeito delas quando estiver em casa e quando estiver caminhando quando se deitar e quando se levantar amarre-as as mãos e prenda-as a testa como lembrança escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões o Senhor traz uma instrução para aquelas pessoas para o povo de Israel e ele diz a primeira coisa guarde essas palavras no seu coração guarde agora transmita essas palavras para os seus filhos converse com eles quando estiver em casa converse com eles quando estiver no caminho irmãos as instruções que a gente tem recebido nós temos recebido para praticar mas também para transmitir para a nossa família para ensinar aos nossos filhos você é o primeiro referencial de pai que o seu filho vai ter e você precisa instruir os valores de Deus na vida dele transmitir os valores de Deus mas é interessante que a responsabilidade dos pais não era apenas transmitir mas ele diz amarre na mão cole na testa para você não esquecer também porque não é só fazer o que eu digo é fazer o que eu faço é você estar tão cheio da palavra você praticar tanto a palavra que as tuas instruções elas vão estar em linha com as tuas práticas e vai ser muito mais fácil para o seu filho aprender e absorver essas coisas provérbios 22 diz ensina a criança no caminho você conhece esse texto não é o caminho é no caminho você no mesmo caminho que ele porque não adianta irmãos Deus ele nos ensina através de exemplos Jesus nos ensina através de exemplos Paulo ele disse várias vezes seja meu imitador como eu sou de Cristo então o primeiro crente que o seu filho deve conhecer é você é em você que ele vai saber como um crente se comporta é com você que ele vai saber como um crente fala é com você que ele vai ver como um crente cumpre com a palavra como um crente gosta de ir para a igreja chega na hora eita Jesus mas não é só o que você diz é o que você faz é o que você faz meu irmão amém eu não sei se eu dei esse exemplo no mês passado eu ministrei em algumas igrejas e a gente acaba falando algumas coisas e não lembro exatamente onde falou mas irmãos eu lembro paiinho ele gosta muito de futebol gosta demais e aqui na igreja nosso culto sempre foi mais ou menos esse horário que você sabe que é o horário que pega mais ou menos o segundo tempo do campeonato brasileiro não é assim e ele sempre estava envolvido no louvor da igreja desde a prata tocava estava escalado e eu olhava ele se arrumando para ir para a igreja para tocar ele tomava banho rápido e corria para a frente da televisão para se enxugar e trocar de roupa assistindo o jogo enquanto dava tempo antes de ir para a igreja estava lá se arrumando e olhando o jogo olhando o jogo e ficava até o último momento que pudesse para não chegar atrasado na igreja e tem duas formas de você ver isso você pode estar pensando rapaz Itadeu é carnal demais em vez de se arrumar rápido e ir logo para a igreja fica no jogo não irmão sabe o que eu aprendi com isso? eu aprendi que tem coisas que a pessoa gosta mas que ela tem que deixar de fazer porque tem coisas mais importantes eu sabia que meu pai gostava muito de futebol mas na hora da igreja ele desligava o jogo e ia para a igreja qual é o exemplo que você está dando na sua casa para os seus filhos? qual é a prioridade que a igreja está tendo para você e que você está demonstrando para eles? será que você está deixando de vir para a igreja por qualquer motivo? por causa de jogo? ô glória a Deus mas não estou falando para você não porque você está aqui amém domingo é dia de igreja irmão diga comigo domingo é dia de igreja não tem nada mais importante no domingo do que vir para a igreja se isso estiver bem claro para você vai ficar bem claro para os seus filhos também e mesmo quando crescer jamais vão se desviar desse caminho jamais amém aleluia eu quero concluir irmãos com Lucas capítulo 22 Jesus ele fala sobre serviço né isso eu já falei um pouquinho aqui algumas vezes inclusive nós estamos no mês onde estamos falando sobre servir como Cristo lá em Lucas 22 essa passagem ela acontece logo depois da última ceia os discípulos estão ali Jesus tinha acabado de dizer que alguém ia traí-lo e a Bíblia diz que eles começam a discutir entre eles quem seria o traidor mas o versículo seguinte já diz assim depois disso começou uma discussão entre eles sobre quem seria o maior deles e Jesus começa agora a corrigir os seus discípulos trazer uma instrução para eles que ele já tinha ensinado pelo menos três vezes antes a mesma coisa e ele diz assim olha lá fora os maiorais exercem domínio mas entre vocês não vai ser assim aleluia no meio do povo de Deus as coisas são diferentes de como acontecem lá fora sabe irmãos é maravilhoso Juliana ela gosta muito de seguir alguns perfis que falam sobre criação de filhos sobre paternidade maternidade tudo tem muitas instruções boas e muitos profissionais lá fora irmãos mas tenha muito cuidado porque no momento que essas instruções elas vão de encontro ao que a Bíblia fala você não pode ficar com o que eles dizem você está me ouvindo? nenhuma profissão nenhuma expertise nenhum conhecimento natural irmãos é maior do que o que a palavra de Deus diz a respeito da nossa família não crie os seus filhos baseando as instruções que você tem apenas no que você está vendo lá de fora busque o que a palavra diz sobre isso busque a direção do Espírito para você amém Jesus disse entre vocês não vai ser assim pelo contrário o maior deve ser aquele que serve o maior deve ser aquele que serve ele diz porque quem é o maior? quem está a mesa sendo servido ou quem está com a bandeja servindo os outros a resposta natural de lá de fora é que o maior é geralmente quem está sentado na mesa mas Jesus disse entre vocês eu sou aquele que serve Jesus veio para servir e isso condiz com o que ele tinha acabado de ensinar porque ele disse o maior deve ser o que serve e eu não sei se você sabe não tem maior do que Jesus Jesus mesmo se coloca nessa posição de servir como exemplo para mim para você o maior deve servir e por muito tempo irmãos eu tive dificuldade mesmo de entender isso como é que o maior serve porque quando a gente pensa em alguém servindo pelo que a gente aprende lá de fora quem serve geralmente está debaixo da autoridade daquela pessoa para quem ele está servindo mas aí Samuel nasceu meu filho nasceu e deve ser assim na sua casa também eu sou o pai Juliana é a mãe mas a gente está o tempo todo servindo eles a gente está o tempo todo cuidando deles cuidando da alimentação dando comida cuidando da bagunça ajeitando as roupas está o tempo todo servindo mas a gente continua sendo as autoridades dentro de casa você é o cabeça do celular irmão mas isso não faz de você a pessoa que vai para casa para ser servido isso faz de você a pessoa que está mais interessada em servir em servir a sua família em servir os seus filhos e servir pela palavra não é fazer o que as pessoas querem é dar a elas o que elas precisam dar tudo o que elas precisam será que você está gastando tempo suficiente com o seu filho para você identificar o que ele precisa porque isso não vai ser em relacionamentos rápidos não irmão deixa eu te dizer uma coisa por mais que você ame o seu filho o seu amor não vai se converter automaticamente em influência na vida dele influência vem com a combinação de amor e tempo eu vou dizer de novo um relacionamento para influenciar o seu filho ele é construído com amor e tempo aleluia gasto e tempo com o seu filho identifique as necessidades dele identifique aquilo que ele precisa para crescer para amadurecer para aprender para ser corrigido e não se abstenha faça a sua parte esteja presente seja um modelo seja um exemplo corrija mas também instrua seja um referencial de paternidade para ele que nesse dia dos pais irmão você entenda essa responsabilidade que você tem de ser um espelho de ser um espelho para os seus filhos de ser um espelho de Deus de quando eles começarem a aprender que Deus é o pai deles eles vão ter a imagem certa do que é ser um pai amém aleluia que benção querido eu queria orar pelos pais você pode ficar de pé no seu lugar você que é pai por favor a palavra de hoje é uma palavra de instrução para a sua vida de conselho amém hoje é um dia da gente pensar sobre isso da gente fazer avaliações da gente rever nossa conduta nosso comportamento ninguém é perfeito mas a gente sempre está podendo melhorar em muitas coisas que você tenha aprendido um pouco mais em como melhorar o tratamento com seu filho hoje porque a gente está desenvolvendo homens e mulheres de Deus que vão mudar esse mundo irmão os meus filhos vão ser melhores do que eu eles vão fazer mais para Deus do que eu tenho feito eles talvez vão ser parte da geração que vai estar preparando o mundo para a volta de Jesus que responsabilidade você tem aleluia mas também que privilégio irmãos ver os nossos filhos crescerem amadurecerem e claro a gente sabe Deus é o principal responsável por tudo mas a gente tem parte do que está acontecendo a gente tem parte do que está acontecendo você se alegra com isso? e sempre dá tempo para fazer ajustes e mudar a rota talvez o relacionamento entre você e o seu filho e a sua filha não tenha sido mais adequado até hoje mas se você está aqui essa noite é porque Deus está chamando a sua atenção para uma mudança de rota e se você mudar a sua vida essa mudança vai impactar nos seus filhos também decida fazer diferente hoje decida ser melhor amém deixa os teus olhos vamos orar irmãos como eu te disse paternidade não é algo que a gente faz só o Espírito Santo está dentro de nós Senhor nós te pedimos mais sensibilidade ao teu Espírito para a gente saber como lidar com cada situação cada desafio que se levanta dentro da nossa casa com os nossos filhos desde bebês até adolescentes Pai que você possa nos ensinar através do teu Espírito não só as palavras certas mas também a forma de falar correta e a forma de agir corretamente o tempo e o modo de cada coisa Pai queremos ser um referencial adequado para eles queremos ser um espelho do teu caráter da tua vontade da tua bondade do teu amor para eles Pai queremos Senhor que a luz que está dentro de nós brilhe forte para que eles possam sair de qualquer atração que as trevas podem estar trazendo sobre eles e que eles possam correr para a tua luz Senhor nós rejeitamos que a influência do mundo vai ser maior na nossa casa do que a nossa influência a maior influência na nossa casa seremos nós seremos nós Senhor através do teu espírito com as instruções da tua palavra com os princípios da tua palavra na nossa vida praticando sendo filhos obedientes demonstrando respeito e honra a você como Pai isso vai servir de referência para como os nossos filhos vão nos tratar e vão nos enxergar muito obrigado adoramos pelos nossos filhos Pai cremos Senhor eles crescendo em graça em sabedoria em estatura diante de Deus e dos homens cremos que eles vão ser aqueles como Davi que vão impactar a sua geração impactar a sua geração que eles vão fazer exatamente aquilo que você os criou para fazer vão andar no centro da tua vontade vão ser homens e mulheres cheios do espírito cheios da palavra guiados pelo espírito santo cheios de sabedoria do alto vão ser ainda melhores do que nós pra honra e glória do teu nome Senhor pra honra e glória do teu nome é isso que nós te agradecemos essa noite em nome de Jesus amém aleluia glória a Deus você pode sentar amém glória do teu nome e glória e glória eu eu as